Olá, maravilindas! Sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso curso online e hoje nós vamos falar sobre unhas postiças. Olha, meninas, eu vou estar usando essa unha postiça aqui, que já vem com decoração e ela é autoadesiva. Ela vem com adesivozinho e aí cola o adesivo e cola a unha por cima. Não sai de jeito nenhum. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Essa é uma das formas mais práticas. Tem outras formas de você estar colocando unha postiça, mas essa aqui, ó, não tem erro. Ela vem com esses adesivos, que são de dupla face. Aí você cola primeiro o adesivo e depois cola ela por cima. Aí vem aqui, ó, o tamanho. E aqui vem outros tamanhos também. Essas que estão aqui não caibam na tua unha, você pode escolher as que estão aqui. Mas antes de você colar o adesivo, você tem que fazer a medição na tua unha, por exemplo. Ó, vou pegar aqui essa, vou colar nessa. Eu tenho que ver se vai servir primeiro. Ficou direitinho, né? Então aí eu vou colar. Porque não adianta, vamos supor, peguei aqui, aí vou colar no dedo mindinho, olha só. Sobra pra caramba, né? Não tem como ficar aqui. Então antes de colar, eu meço pra ver se vai ficar direitinho e depois cola. Ó, peguei aqui o adesivo e aí eu vou colocar aqui na unha. Vou apertar bem. E aí logo ela solta, ó. Aí depois disso eu vou pegar a unha e vou colocar aqui por cima dessa colinha. Bem rente aqui a cutícula. E eu aperto bastante, ó. Ficou pressionando durante um tempinho. Como é que fica perfeita. Parece que a minha unha mesmo não solta, ó. Aí, ó, já tá decorada. Toda bonitinha. Só você partir partindo. Uma graça. Um saludo. Um saludo. Um saludo. Legenda por Sônia Ruberti